Música O Centro das Ciências da Saúde trouxe aqui para a segunda Profitex sete cursos. Agora a gente vai conhecer um pouquinho mais dos que mais estão atraindo a atenção do público. Um dos cursos que mais atraem a atenção dos vestibulandos é o da Medicina. A gente está aqui com a professora Marcia Salcón, de Clínica Médica, e ela vai contar um pouquinho para a gente o que a Medicina trouxe para a segunda Profitex. Então, o curso de Medicina trouxe basicamente cartazes e profissionais e estudantes que possam mostrar como que o curso da graduação funciona, ou seja, os seis anos de Medicina. Então, a Profitex busca sanar as dúvidas, principalmente daqueles alunos que ainda não entraram no curso. Mas eu também, que já sou médica, estou à disposição para falar de áreas para quem já se formou no curso e que a partir de então quer atuar em uma área específica. E tem os alunos que estão falando sobre os semestres, como cada um funciona, quais as matérias que eles vão ter. E é isso, principalmente, que a gente vê que as pessoas estão vindo buscar. Como que funciona esses seis primeiros anos. Então, a gente está apresentando as matérias, quais as dificuldades, inclusive, e isso eu também posso contribuir, apesar de já ser profissional, mas me lembra ainda as dificuldades do curso, enfim, as dúvidas que eu tinha na época. E, basicamente, é isso. A gente trouxe também, então, aqui alguns cartazes que mostram de uma maneira geral todo o currículo, como é que ele é elaborado, a cada semestre o que o aluno vai passar. Fala também bastante sobre o internato regional, que é uma novidade que na minha época, por exemplo, não existia, e agora, de uns tempos para cá, vem acontecendo. E isso, porque teve uma mudança no currículo, né, e isso é importante a gente passar, né, para quem está começando, que a gente foi vendo que no andar do curso, algumas mudanças precisavam ser feitas, e o currículo novo, ele está, né, tentando melhorar, né, tentando melhorar o profissional, a formação do profissional nesse sentido. O curso de fisioterapia trouxe alguns equipamentos para mostrar ao público algumas das atividades das áreas que eles vão atuar dentro do curso. A professora Sheila vai explicar um pouquinho para a gente sobre essas atividades. Bom, vamos lá, pessoal. Aqui nós temos duas acadêmicas do sexto semestre da fisioterapia, que vão demonstrar para vocês algumas técnicas de reabilitação que a gente trabalha na fisioterapia. A primeira, ela está, a paciente está sobre a bola de bobat, está trabalhando o equilíbrio, e ao lado está sobre o balancim, trabalhando o equilíbrio e a própria excepção. São duas técnicas muito utilizadas dentro da área da sinesterapia, dentro da reabilitação físico-funcional da fisioterapia. E o que o público está achando dessa interação? Eles estão gostando? Estão gostando, porque é muito importante, além de só ver, experimentar, né? Para sentir como realmente funciona. Porque às vezes parece, o próprio balancim olhando, às vezes parece ser muito fácil. Mas a gente pode ver como é difícil, uma pessoa que aparentemente não tem nenhuma lesão, mas como é difícil se manter sobre o balancim para trabalhar a própria excepção e equilíbrio, que muitas vezes as pessoas não percebem o quanto isso é importante também para evitar futuras lesões no esporte e nas atividades da vida diária. Aqui a gente tem os outros equipamentos. Você podia explicar para a gente, mais ou menos, para que eles servem? Sim. Temos aqui esse primeiro aparelho, que é o Ultrassom. Ele pode ser utilizado tanto na área da estética, aí ele vai ser de 3 MB, ou na área da ortopedia e traumatologia, que aí ele é utilizado de 1 MB, tá? Então, aqui o Ultrassom, ele é utilizado na área da ortopedia e traumatologia, ele pode promover um calor profundo ou superficial, e ele trabalha, é muito utilizado sobre as regiões, sobre a musculatura, sobre as regiões articulares, onde tem edema e algumas coisas nesse sentido. Aqui o outro aparelho nós temos o laser, também utilizado dentro da fisioterapia. Ele é muito utilizado para a parte de trabalhar cicatrizes ou lesões em articulações musculares, tendíneas. E aqui é o outro aparelho muito utilizado, que é o chamado TNS ou TENS, que é o famoso choquezinho que as pessoas conhecem. Ele basicamente é utilizado para se trabalhar com analgesia. Eu quero salientar aqui uma outra técnica que nós estamos trabalhando muito hoje na fisioterapia, que é com a bandagem elástica, ou chamada Kinesio Tape. É uma técnica, uma fita elástica, eu vou mostrar aqui para vocês. Ela é muito utilizada principalmente na área da ortopedia. Ela é elástica, tá? Ela é de algodão, então ela vai ser colada sobre a pele, vai trabalhar com os receptores e próprios receptores da pele e das articulações, estimulando uma melhor funcionabilidade do movimento. Agora a gente está aqui no stand da farmácia e a Daiane vai explicar um pouquinho para a gente o que eles trouxeram sobre farmácia aqui para a segunda Profitex. Bom dia! Então a gente trouxe aqui um pouquinho da parte de análises clínicas. Aqui tem um esfregaço sanguíneo, onde a gente mostra para os alunos a análise do sangue, que a gente faz no laboratório de análises, que a gente mostra as células de defesa e as hemácias, que são as células vermelhas do sangue. A partir de exames como esse, a gente consegue detectar se a pessoa está com uma inflamação, uma infecção, um processo anêmico, emite o laudo para o médico, que consegue diagnosticar e decidir o tratamento para aquele paciente. Bem a parte de análise também. Mas dentro do curso de farmácia, a gente tem outras áreas. Seria a indústria de medicamentos, de alimentos, de cosméticos. A gente pode trabalhar numa indústria como o Boticário, como a Natura. E também tem a área de farmácia comercial, que a gente pode, acho que todo mundo que já foi numa farmácia, viu farmacêutico lá dispensando medicamento. Então é um amplo campo de trabalho e são cinco anos de curso aqui na Universidade Federal. A gente está aqui no stand da enfermagem e a Clarice vai explicar para a gente um pouquinho do que eles trouxeram para a segunda Profitex. Bom, a gente trouxe aqui alguns dos nossos instrumentos do laboratório. Esse aqui é o nosso toque de mama, que os professores ensinam os alunos a fazer o toque para sentir os nódulos que tem na mama. A gente não trouxe muitos equipamentos por causa do espaço, mas tem vários outros que a gente tem no nosso laboratório. E aqui também trouxemos o esfigno e o esteto para medir a pressão, como um demonstrativo do que o enfermeiro pode fazer. E, Carolina, quais são as dúvidas mais frequentes das pessoas que vêm procurar o stand? Em geral, as pessoas que vêm procurar o curso de enfermagem vêm conhecer como é o curso, o que se faz durante o curso, às vezes o que o enfermeiro vai fazer depois, porque é uma coisa bem pouco conhecida, esclarecem algumas dúvidas entre diferenças entre técnicos e enfermeiros. A gente fala também sobre todas as possibilidades que tem durante a graduação, de bolsas, depois que se formar, de continuar com o mestrado, de fazer residência, entre outros aspectos, que abrangem bastante, que a área da enfermagem abrange bastante outras coisas. O curso de terapia ocupacional é um dos cursos mais recentes aqui dentro da UFSM. Agora, a Francine vai explicar um pouquinho para a gente o que a terapia ocupacional trouxe aqui para a segunda Profitex. Bom, aqui na Profitex, a gente busca, então, apresentar o curso de TO, porque dentro dos cursos da saúde, como ele acaba sendo mais recente na UFSM, a demanda dos estudantes que vêm à Profitex, a gente sentiu pelo ano passado, é saber o que é terapia ocupacional, porque as pessoas não ouvem falar muito no Rio Grande do Sul, apesar de ser uma profissão mais antiga. Então, o que a gente trouxe? Painéis que mostram grade curricular, algumas disciplinas, o que a gente executa nas disciplinas, e aqui a gente trouxe uma maquete, no caso, que vai falar sobre uma das disciplinas que a gente aborda a questão da acessibilidade. Que o terapeuta ocupacional, como ele trabalha com as questões de cotidiano, ele visa que os ambientes devem ser acessíveis de todos para todos. Então, o que acontece? Como uma pessoa com cadeira de rodas, uma pessoa com deficiência visual, vai poder acessar os ambientes que muitas vezes são fechados, digamos, as pessoas fecham para pessoas sem limitações físicas, mentais, psicológicas. Então, a gente tenta tornar esses ambientes acessíveis para todo mundo. O Thales, que está aqui no estande da Fonoaudiologia, ele vai explicar um pouquinho do curso para quem quer conhecer mais sobre o curso. Então, a Fonoaudiologia, ela é uma ciência que tem como objeto de estudo a comunicação humana. Então, ela trabalha nos aspectos de audição periférica e central, função vestibular, equilíbrio, linguagem oral e escrita, voz, fluência, fala, funções orofaciais, que é da musculatura do rosto, e deglutição. O Fono, ele tem competência para fazer avaliação, avaliação, prevenção, diagnóstico funcional e tratamento nesses aspectos que eu acabei de fazer. Então, ele trabalha nas três complexidades da saúde. Ele trabalha em baixa complexidade, média complexidade e alta complexidade. Ou seja, baixa complexidade, postos de saúde, média ambulatórios e terceira complexidade, hospital. Aqui nós temos algumas... esses dois... aqui é mais ou menos para mostrar a anatomia de cabeça, que são... nós trabalhamos diretamente com isso. Então, aqui nós temos... a língua, a laringe, que aqui, amplificando, nós temos aqui, ó, a laringe, que é usado na voz e respiração. Aqui nós temos uma avaliação chamada avaliação fonológica da criança, que contém todos os fonemas do português brasileiro. Aqui nós temos um estetoscópio, que fazemos ausculta cervical no hospital. e é isso, no geral. Aqui temos alguns planfetos divulgando o curso, divulgando também a triagem auditiva na Natal, que é mais conhecido como teste da orelhinha. Ele foi... como que eu posso dizer... aceito em 2010 como lei. Então, é obrigatório todos os hospitais conterem esse teste. O estande de odonto é um dos que está sendo muito procurados aqui no Centro de Ciências da Saúde. Professora Cátia, o que vocês trouxeram que está atraindo tanto a atenção do público? Olha, a gente trouxe o material que eles possam manipular. Então, trouxemos desde o alicate, que pode fazer a extração do dente, até o espelhinho, que é o mais básico, que todo mundo vai enxergar dentro da boca. e procura proporcionar para que o aluno mexa, ele tenta extrair no manequim, ele tenta colocar a resina, que é o material restaurador, na cavidade. Então, acho que isso é uma coisa que atrai, ele poder interagir e trabalhar no material que a gente trouxe. E eles estão participando, estão gostando das atividades? Parece bastante atraente e eles estão interagindo muito. Então, a sensação que nós temos é que eles estão gostando. Esses são os sete cursos que compõem o CCS. Venha conhecer para saber um pouco mais e tirar as suas dúvidas. Mariana Fontana, para a cobertura da TV Campus, na segunda Profitex.